Bom, esse programa tá muito colorado, né? Vamos falar um pouco do Grêmio, da saída do técnico Marcelo Mabilia. Pelo menos me pegou de surpresa. Então agora eu tô à vontade, né? Por quê? Vamos falar do Grêmio, né? Me surpreendeu. Pra quem corneteia o D'Alessandro, realmente deve estar à vontade pra falar do Grêmio. Mabilia, porém, é o Savouz, né? Ele quer agora, né? É, mas eu acho que faz bem Mabilia. Acho que tá na hora mesmo. Olha aqui, ele deve ter se espelhado no Roger. O Roger tava querendo estudar em Londres e arrumou a boca aí no Juventude. Só que eu não sei agora se não vão castigar o Roger depressa demais. Tomara que as pessoas de Caxias do Sul que estão nos acompanhando entendam que o Roger é pra sequência. O Roger não pode, de uma hora pra outra, ser fritado porque perdeu um caju, porque pode não se classificar no Campeonato Gaúcho, que é uma competição fácil. O Roger é um estudioso do futebol. Então, por favor, não fritem o Roger. O Mabilia vai pro Novo Hamburgo, né? Ou já foi, ou vai fechar? É, é bem provável. Ele trabalhou nas divisões de base lá. Ele foi coordenador. Ele foi coordenador do... Novo Hamburgo gosta muito dele lá, o presidente Carlos Duarte. Morreu o Toninho Ferro, já que nós estávamos falando do Juventude. Toninho Ferro foi um dirigente que sempre que apertava chamava o Toninho. Ele tinha um restaurante famoso lá, recebia imprensa. Não era toco, ele dava um desconto. Não era no mole. É um gringo meio pão duro, mas morreu aos 71 anos de infarto em casa. Novo, hein? Em casa ontem à noite. Eu lamento que o Toninho era uma grande figura. Quem está nos assistindo em Caxias vai concordar. Mesmo quem torcia para o Caxias, um desportista espetacular. E quem é que vai treinar o Grêmio agora, então, subinte? É o guitarro do intro André Jardim. Ah, o André Jardim. O André Jardim. Que é um bom descobridor de jogadores. É, aliado ao Júnior Chávarin, né? Que é o... Que é o jogador, né? Que é o cara das categorias de base e que está descobrindo talentos como o do Luan, né? O Wendel. O Grêmio está crescendo na adversidade. Só um pouquinho. O Wendel, quem descobriu, foi o Vanderlei do Xambor. Tá? Há controvérsias. Fala isso para o Quintolina. Ah, ele fica bravo? Ele diz, não, nós já estávamos observando, coincidiu com a vinda do Vanderlei. Nós já estávamos observando, já tínhamos falado com o Londrina. Eu não sei se você quis falar que o Luxemburgo tem uma beira, não sei. É, dizem, né? Dizem, eu não tenho comprovado. Investidor, né? Investidor. O Luxemburgo investe em várias áreas. Ele tem avião, investidor. E aí ele deixou de investir na carreira de técnico, né? Há muito tempo. Tá parado o Luxemburgo? Deixou de investir na carreira de técnico. Vou contratar ele para lá, portuguesa de Lagoa Vermelha. Pessoal, seria uma boa atração lá em Lagoa Vermelha. Tá vendo? Ó, eu levaria também para o Guarani de Venansuários, né? Ó, ia ser bom para mim. Terra do Chimarrão. Mano Menezes começou lá. Mano Menezes começou lá, exatamente.